Autoriza Rafael Martins de Sá, simbora, agora é a Vera, clássico dos milhões pra você no Cariocão Betfair 22 Você que encavalha aí com os confrontos de semifinal e finais desse Cariocão, arão pra área, Felipe Luiz Gol! Felipe Luiz, camisa número 16, na cobrança de escanteio, o corte não foi feito, o arão cruzou pra área E aí o Felipe Luiz apareceu livre, leve, solto, pra testar de cabeça na cara do Thiago Rodrigues Na curta do Juninho, na canhota do Nenê, levantamento pra área, o toque de cabeça, um Coussons espetacular De meta ele consegue espalmar pela linha de fundo, de novo pra você A área do Vasco, se deixar que isso aconteça o Flamengo vai criar sempre mais e melhores chances que o Vasco É isso aí, então simbora, agora tá valendo o segundo tempo de jogo pra você ligado com a gente Aqui mais atrás com o Winnie Arão, ele deixa de lado pro André, o passe foi meio curto, aí o Juninho Vem e desarma, vem e desarma, ganha essa bola e acelera o Gabriel Peck Já pinta no campo de ataque e traz o Vasco em velocidade Pinta na entrada da área, bateu bonito, que golaço! Gol! Vazio, espaço pra jogar, campo pra correr, finalização maravilhosa de pé direito do Gabriel Peck O homem dos golaços do Vasco Conhece no nosso pós-jogo, o craque do jogo Betfair, escolhido pela galera no Instagram Arrasca, opa, que golaço! Gol! Gol! Olaço! Camisa 14 Ele é fera, ele é mágico Tirou da cartola um tirambaço de pedigues Pra praticamente selar a vitória rubro-negra no clássico Camisa 14 Arrascaeta Bota na rede no placar do Milton Santos Música 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 Música